Olá meus queridos, estou aqui com a lâmpada pingão, essa aqui de baixo, essa pequenininha aqui, vou ajudar vocês a trocar essa lâmpada, esse aqui é um Celta da linha GMA, eu vou ajudar vocês a trocar o que você tem que fazer no seu carro aí, vou até tirar essa parte aqui, tem que soltar uma travinha dessa, eu já tirei aqui, então é só você soltar aqui, ele vai sair facilmente, vou orientar você, que não só basta trocar, você tem que saber porque está queimando, a maioria das vezes é o soquete, já fiz um vídeo explicando sobre isso, então hoje vou ajudar vocês a trocar e fazer a limpeza, a correção dessa falha que faz queimar a luz aí da sua LED ou sua lâmpada normal, pingão, vamos lá, já desmontei, vou soltar essa parte aqui, fica a critério de vocês se quiser soltar, porque é super fácil, é só você colocar a mão aqui, no segundo fiozinho aqui, jogar para um lado e para o outro, ele vai sair facilmente, saiu facilmente, e é só eu desconectar esse plug aqui, puxa ele para baixo e puxa essa parte para cima aqui, já soltei, é só puxar, destravar e puxar para cima, está aqui o soquete, a lâmpada e o chicote com o plug, que conecta aqui, então o segredo está aqui, eu vou tirar a lâmpada aqui, encostar ela aqui, o segredo está aqui dentro galera, você tem que ver se o seu soquete está bom, então você vai ter que fazer uma limpeza, antes de colocar uma lâmpada novamente, se o seu estiver novo, se sua lâmpada durou bastante, então é só colocar uma nova aqui, encaixar lá novamente, não vai precisar dessa limpeza, mas se o seu está queimando com frequência, todo mês, de 3 em 3 meses, ou em 6 meses, isso aqui é um prazo muito curto galera, então tem alguma coisa errada aí no seu plug aí, então olhe esse soquete aí, troca ou faça essa limpeza aqui, que eu vou ajudar vocês a resolver, no meu caso aqui, está novinho aqui, comeu um pouco aqui, mas eu vou fazer uma leve isolação aqui, porque o que está queimando ela, é praticamente essa peça, é que ela está balançando muito, ela está sem vedação aqui, então ela fica balançando e a lâmpada acaba queimando, e eu vou fazer essa limpeza também, que ele está sujo também, isso ajuda a queimar a lâmpada, vamos fazer essa limpeza aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aí, é a limpeza, estou aqui com o limpa contato e o WD40, muita gente não tem o limpa contato, então pode usar o WD40, que ajuda a limpar conectores, aqui você vai estar limpando conectores, isso aqui é uma parte que só conecta, então WD com conectores, ele se dá super bem, eu uso limpa contato, é o mais recomendado, mas se você tiver só o WD40, pode ser também, você vai espirrando lá dentro aqui, depois vem aqui, limpa bem, tira todo o excesso, na hora que você for montar lá, enxuga ele aqui, se você tiver um paninho fininho, você passa por dentro, passa por aqui e vai jogando assim, para tirar todo o excesso, lembrando, veja se o seu soquete, ele está bom aqui, se não estiver bom, recomendo você trocar, senão vai acabar queimando outra lâmpada, não vai adiantar, o meu, como eu falei para você, dá para usar, porém o encaixe dele aqui está com folga, então vou passar uma fita isolante aqui, que é resistente a alta temperatura, no meu caso também é lâmpada LED, também não esquenta isso aqui, então não vai queimar isso aqui, o que queimava isso aqui, era as lâmpadas amarelas, que esquentavam demais, então vou fazer a limpeza aqui rapidamente, irei fazer a demonstração aí, vou fazer a limpeza rapidinho aqui, e vocês fazem aí na sua casa, vou dar só uma espirrada, para vocês verem como é, você agita o produto primeiro, vou espirrar aqui para vocês verem como que faz, então vai limpando a sua casa aí, não vou ficar muito espirrando aqui não, porque senão o vidro fica longo, vou desligar aqui agora para fazer essa limpeza, ver aonde que vai sair a parte, espirra lá dentro, depois vem aqui, vai limpando, tirando excesso, tirando excesso, depois vem aqui, recomendo vocês usar uma luva aí, isso aqui é produto químico né galera, estou sem luva aqui, mas daqui a pouco vou lavar a mão ali rapidinho, se quiser deixar agir um pouquinho, deixa agir, está escorrendo aqui, deixa agir, depois vem novamente, e vai fazendo essa limpeza, até ficar limpo aí. Próximo passo aqui, é fazer a limpeza do chicote, conector aqui ó, também ó, pluguezinho, então vocês vão espirrar um pouquinho aqui ó, deixa eu arrumar minha mão aqui, estou com uma mão, fica difícil para gravar, vocês espirram aqui, e aqui dentro, e na parte da traseira aqui, não vou conseguir espirrar, porque estou gravando com essa mão, então fica ruim, então vou fazer essa limpeza aqui, vocês fazem aí no seu carro também. Pronto, já fiz a limpeza com limpa contato, que é o mais recomendado, você pode usar WD, mas esse é o mais recomendado, porque não fica oleoso, e é secagem rápida, agora vou desmontar o filtro de ar, para ter mais espaço para colocar ele, e vou colocar a lâmpada de volta, vamos lá. Próximo passo, tirei aqui ó, afrouxei com a chave de fenda, vou destravar essa outra trava, que eu já tirei, e vou levantar essa parte aqui ó, ó, só vou tirar essa parte aqui ó, ó, para facilitar, vou encostar aqui, e agora vou tirar o filtro de ar, que é muito fácil também, você destrava as duas partes, levanta ele, que você vai ter total espaço aqui ó, o tamanho do espaço que você vai ter, para colocar essa lâmpada aí, e bem firme né. E aqui na parte do soquete, como eu falei para vocês, quando eu vou encaixar lá, fica frouxo, então acaba queimando a lâmpada, isso também, o que eu vou fazer? Vou colocar essa fita aqui ó, que ela aguenta altas temperaturas, vou isolar aqui ó, aperta bem forte aí ó, vou dar duas voltas, para ver se encaixa lá, ó, dei três aqui ó, vou colocar mais uma aqui, vou tentar colocar bem apertado lá, para não ficar frouxo, agora vou cortar aqui, vou colocar a lâmpada aqui ó, e ela vai encaixar legal lá ó, pronto, agora eu só vou encaixar a lâmpada aqui ó, vou pegar a lâmpada, lembrando, tem o positivo e o negativo, cuidado na hora de colocar a lâmpada, se vocês colocarem e não pegar, só trocar o lado da lâmpada, que vai pegar, que tem o positivo e o negativo, na parte do soquete, então fique atento a isso aí. Outra dica importante aqui ó, dentro do soquete, é você pegar uma chave de fenda, e empurrar aqui ó, essas travinhas aqui, para dentro, deixar um espacinho bem pouquinho, na hora que você encaixar a lâmpada, ela entrar bem justinha, e ela não ficar frouxa, ficar balançando, porque o que mais queima, como eu falei, é que fica balançando, tanto isso aqui, tanto a lâmpada aqui com folga, ou se não, se você vê que está muito ruim, troca o soquete, como eu dei duas voltas aqui ó, cortei um pedacinho, porque ficou apertado, eu já fiz o teste, entra aqui, então ele entra bem justinho, agora sim, ele vai parar de vibrar, não vou nem precisar, comprar outro soquete, com essa limpeza que eu fiz, só isso aqui, vai resolver o meu problema, e vai parar de queimar a lâmpada, aqui do meu carro, pronto, já encaixei a lâmpada aqui ó, pode ver que está pegando, chega, está azul aqui ó, a parte do soquete, não tem erro aqui, a lâmpada, como eu falei, ela vem especificada, não tem como eu mostrar para vocês, está do outro lado aqui, deixa eu ver se tem uma lâmpada sobrando aqui, porque eu guardei, mas ela vem especificada aqui ó, opa, virou aqui, deixa eu ver se dá para mostrar, não dá, mas ela tem uma parte, que fica negativo, e positivo, então na hora de você tirar a lâmpada, você certifica aí, onde que está o positivo e negativo, caso, é, você trocar aqui, e não acender, antes de colocar aqui, só você virar a lâmpada, que vai pegar novamente, o meu, já fiz a limpeza, já conectei, agora, só eu colocar lá, novamente, que ele vai entrar, justinho, depois, só eu montar isso aqui ó, e vai estar resolvido, o meu problema, pronto, travou galera ó, pode ver que está duro, eu estou mexendo aqui ó, agora eu fiz força né, mas você vem, joga para esse lado aqui ó, para o lado esquerdo, até, travar ela, travou ó, ela vai ficar resistente novamente, não vai balançar mais a lâmpada, e não vai queimar, o meu como é LED, não precisa trocar o soquete, porque não esquenta, lâmpada LED, não esquenta, que nem as amarelas, que, acaba queimando, essas, parte do, soquete aqui, como eu mostrei para vocês, então se a sua for amarela, recomendo até vocês trocar né, se vocês quiserem fazer, esse procedimento, dá certo, já fiz em outros carros, não queimou mais lâmpada, agora eu fiz nesse, porque esse começou a queimar a lâmpada, então já fiz, para acabar com esse problema também, então galera, quem gostou desse vídeo, vou estar montando aqui, o fito de ar novamente, quem gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe com o seu amigo, que está precisando, que está queimando luz toda hora, para ele fazer esse procedimento, gostou, deixa o like, comente aí, se tiver alguma dúvida, se inscreva no canal, e até a próxima, fui!